A gente tá começando do zero. Vocês me ouvem agora e me veem perfeitamente. Por favor, quem eu não consegui falar um oi? Oi, Fátima Silva. Fátima saiu, espero que ela volte. Silvina, boa noite. Quem tá aqui ainda, por favor, vai falando um oi. Me diz de onde vocês são. Pra que a gente consiga fazer uma live legal. Obrigada, Silvina. Olha, é incrível, mas tava tudo normal. Essas coisas de informática, de vez em quando tem isso, né? Dá algum problema e você fala assim, olha, se não tem... Tá tudo ligado certinho e continua tendo problema, a gente tem que reiniciar. E reiniciei e simplesmente ele voltou com som. É incrível. Boa noite, Ana Flávia. Eglice, que eu já sei que vocês estão juntas. Marilissa, boa noite, seja bem-vinda. Bernadette, oi, Bê, tudo bem? Como vai? Carmen Lúcia, ateliê Vera Santana, seja muito bem-vinda. Maria Souza, bom, né, Maria Souza, até que enfim... Boa noite, Ana Gonçalves, de Portugal, seja muito bem-vinda. Que bom que você ficou acordada até tarde pra ver a nossa live de hoje. Bom, tô muito feliz com vocês todas aqui. A gente vai conversar um pouquinho. Hoje vai ser a live mais fofa que vocês vão ver no Carnaval. A live das fofuras. É muita coisa linda, gente. Olha, esses daqui vocês já estão vendo, né? Olha que coisinha linda. Você pode deixar ela assim. Ou assim. Tem um bordadozinho aqui na barriga. Eu coloquei em amarelo, achei que ficou um pouquinho... Fraco. Vou fazer uma com um love mais vinho, alguma coisa assim, né? Os bracinhos são... Mexem. Então a gente vai ter essa coelha linda hoje. Hoje é só coelho. A gente vai ter esse coelhinho, porta guardanapo. É um anel de guardanapo em formato de coelhinho. Vou falar pra vocês como fazer. Vou falar como baixar a matriz. A matriz vai ficar disponível somente durante a live. Vai ficar disponível pra todo mundo. E para os membros do canal. São pessoas que apoiam o Costura e o Bordado de Terapia. Pessoas que contribuem com R$ 7,90 ao mês. E que eu sou muito grata por esse apoio. Pra mim é como se estivesse dizendo. Eu acredito no seu trabalho. Pra elas vai ficar disponível sempre. E pra quem tá aqui, durante a live vai ficar, tá bom? Vão ter também esses daqui. Esses coelhinhos aqui que dá pra enfeitar quarto de bebê. Dá pra enfeitar páscoa. Dá pra colocar na páscoa. São lindos, lindos, lindos também. Vai ter muita coisa legal. Oi, Fátima. Voltou. Que bom. Acabei de falar. Tomara que a Fátima volte. Esse daqui a gente fez essa semana para o canal. Então ele está disponível. Uma sacolinha porta-chocolate também. Vou falar um pouquinho dele com vocês. Tem coelhão da carinha tão linda. Então, vamos ver quem tá aqui comigo. Maria Isabel. Boa noite. Sou de Souza, Paraíba. Amo suas lives. Muito obrigada. Um abraço pra Souza. Ateliê Vera Santana do Rio de Janeiro. Um abraço também pro Rio de Janeiro. Lúcia, que já tá aqui várias semanas comigo. Muito obrigada, Lúcia. Boa noite, Selma. Mundo encantado. Ana Gonçalves. Obrigada, Ana. Membro do canal. Muito obrigada. Fátima Silva também, membro do canal. Muito obrigada por estar aqui. Márcia Ferreira. Francisca Moraes. Ateliê Vera Santana dizendo lindos coelhinhos. Lindos mesmo, né? São lindos mesmo. Gente, muito obrigada pela presença de todos vocês. Pra mim é mesmo um grande prazer. É um lazer. Muito gostoso. Bater esse papo com vocês. Ouvir as dúvidas. Tirar as dúvidas quando eu posso. É um compartilhar muito gostoso. Hoje eu tô tomando chá gelado de limão. Chamate com limão. Outro dia alguém me perguntou o que eu tava tomando. Então, às vezes eu tomo café. Às vezes eu tomo bastante água. Já deixo um monte de água aqui separado. E hoje é chá gelado com limão. Tá bastante quente aqui no Paraná. Então, eu já entrei. A gente tá no carnaval. E como vocês viram, eu entrei já no ritmo de Páscoa. A Páscoa já tá bem próxima. Tem bastante gente que já tá começando a produzir coisas pra Páscoa. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre as coisas que dá pra fazer na bordadeira. Misturar a bordadeira com máquina de costura. Como é o caso da bolsinha. As matrizes vão ficar disponíveis pra todo mundo durante a live. Quando a live acabar, as matrizes continuam disponíveis apenas pros membros do canal. Então, e se você tentar baixar agora, assim que você clica pra baixar, vem um pedido de autorização pra mim, tá? Então, se você clicou e ainda não baixou, clique só uma vez. E assim que acabar a live, eu vou liberar pra todo mundo que esteve presente durante a live, tá bom? Então, fiquem tranquilas. Quero ver todo mundo fazendo vários tipos de coelhinho. E vão me dizendo qual deles vocês querem ver primeiro. E eu vou colocar na ordem que vocês... A primeira pessoa que colocar ali qual que quer ver primeiro, eu já libero o vídeo dele. vai ser daquele nosso esquema, um vídeo... Um vídeo com o passo a passo, que eu já faço resumido. E durante o vídeo, vou narrando pra vocês. Vou contando como eu fiz cada coisa. Se tiver algum detalhe que é mais complicado, eu falo esse detalhe no passo a passo pra vocês, tá bom? Essa semana eu fiz bastante coisa, pesquisei bastante nas minhas matrizes. O botinho aqui... Bom, já veio alguém que colocou ali. A Lúcia colocou. Porta guardanapos, ok? Vou fazer então... Vou mostrar primeiro. Nós vamos ver todos, tá? Vamos ver todos, fiquem tranquilas. E as matrizes também estão todas lá. Oi, Rosáuria. Como vai? O que mais aqui daqui? Carmen é de Curitiba. Selma Ribeiro, já falei. A Lúcia falou que quer ver os portas guardanapos. Foi o primeiro que falou. Então, a gente vai ver primeiro o porta guardanapo. A Márcia colocou esse. Mas devia ser o porta guardanapo, né? Que eu tava na mão. Isso mesmo. A Márcia colocou esse. Então, vamos ver aqui. Primeiro, eu vou mostrar pra vocês, ó. Esse coelhinho... Vou tirar minha coelhinha aqui do ladinho. Esse coelhinho, você pode usar como porta guardanapos. Você pode também presentear pra criança colocar a toalhinha que ela leva pra escola, tá? Vou mostrar como ele fica. Ele é um coelhinho assim. E aí você coloca... Pode colocar a toalhinha pra criança levar pra escola. Não tô com nenhuma toalhinha aqui. Peguei aqui um... Um paninho amarelo pra gente colocar aqui pra mostrar. Vou mostrar aqui, ó. Ele fica desse jeito. Atrás não aparece o bordado, tá? O forro é colocado... Ele é 100% feito na bordadeira. E eu acho um capricho é não ter o bordado no avesso, tá? Ele é cobertinho. Você pode usar pra fazer esse coelho. Manta e tricoline. Você pode usar feltro e tricoline. Você pode usar somente feltro. Também fica muito bom. Como ele é uma data passageira, assim... Muita gente faz em feltro. É uma coisa bem barata. O feltro tem uma vantagem que é... Na hora que você recorta, não tem nenhum perigo de desfiar aqui. Então, o material é bem... Bem versátil. E é lindinho, né? Lindo, pelinho. A carinha dele, os olhinhos bem... Bem bonitinho. E eu vou mostrar pra vocês. O passo a passo. Com os detalhes de como colocar o forro. A gente vai ver tudo isso junto agora, tá bom? Deixa eu só ver se tem mais alguma coisa aqui pra eu comentar. Bom, eu vou começar a colocar o vídeo. Deixa eu só pôr aqui. Deixa eu ver se eu consigo me colocar aqui. Só... Só vou ver se eu consigo... Bom, acho que eu não vou conseguir me colocar aqui, mas eu não vou tentar também. Vou soltar o vídeo. Aqui tá o meu bastidor, somente com a entretela. Você pode até colocar já o tecido, se quiser, mas só que eu acho mais fácil de recortar depois, se você colocar dessa forma. Bastidor montado com uma entretela. Tô usando uma entretela gramatura 50. Tô usando a rasga fácil, mas podia ser também a rasga direcionável. Como essa entretela não vai sair, às vezes até prefiro direcionável. Porque ela é de poliéster. Depois, se precisar lavar, ela dissolve menos, ela não vai estragar, tá bom? Minha máquina fez a marcação. Fiz o formato da carinha. Pra esse daqui, eu usei feltro. Usei algodão cru. Todas essas peças que vocês estão vendo hoje, tudo feito com retalho, tá? Eu fiz especialmente pra live, não é encomenda, não é nada. Então, eu peguei um algodão cru. Ele tem uma cor... Achei bonitinha. Aqui o videozinho tá acelerado, porque ele tá bordando a carinha. Não tem muito o que a gente falar sobre o bordado, tá? Você vai trocar as linhas. Ele vai fazer todo o bordado da carinha. Aqui sim, quando ele para, depois de fazer a carinha, você tira, coloca um pedacinho de tecido no verso. Do mesmo tamanho que a cabecinha. Eu tô usando uma fita crepe, com bastante cuidado pra não ficar nenhuma pontinha virada. Uma pontinha pode roscar na sua máquina, né? Enquanto ela estiver fazendo o próximo passo, que é prender esse tecido. Dê uma apertadinha onde eu sei que tem a fita e coloquei de volta. Você vai fazer mais uma costura pra prender aquele tecido. É uma costura bem reforçada. E ele tá prendendo o tecido de baixo. Agora eu tiro. Eu vou cortar todo o excesso de tecido com uma tesourinha curva. É uma tesourinha bem afiada. A gente vai ter que cortar o excesso. Se estiver usando somente feltro, corta o excesso na frente e no verso. Tudo com muito cuidado. Se você cortar a entretela, seu trabalho já tá comprometido. Aqui eu acelerei, porque vocês só vão me ver cortando. Sempre com a mão meio deitada, pra que não corte a entretela. E no verso a mesma coisa. Muito cuidado pra não cortar a entretela. Mas corte todo o excesso. Volta ele pra máquina. Ele vai fazer o arremate. Vai fazer toda essa costurinha em volta. Então, o ponto cheio, né? O zigue-zague em ponto cheio, bem fechadinho. E nesse mesmo passo, ele vai fazer o vão. Pra gente colocar o guardanapo, o tecidinho que a gente for usar. Vem um pontinho bem bonitinho, esse do vão. E agora eu vou mostrar pra vocês o recorte desse vão. Primeira coisa, eu vou tirar a entretela, né? Como ela rasga fácil e tem um ponto cheio em volta. Então, é bem simples. Bem facinho de tirar. Simplesmente, você vai puxar. E ele vai sair a carinha do coelhinho todinha, tá? Ali eu fui pegar um alfinete pra mostrar pra vocês como eu faço o recorte do vão. É bem simplesinho, bem fácil. Mas eu uso o segredinho do alfinete. E aí, tô só cortando uma pontinha de linha. Mas o que eu quero mostrar pra vocês é isso, ó. Coloque um alfinete no finalzinho do seu vão. Eu vou colocar um de cada lado. Isso é um truque que a gente usa também em casa. Quando a gente vai fazer uma roupa com botão. A gente pode usar esse mesmo truque em casa. Coloca o alfinetezinho. E aí, eu venho com o meu desmanchador de costura. Vou, se o seu desmanchador tá bem afiado, vá devagarinho. Pra ele não desviar e cortar pro lugar errado. Mas é só ir empurrando. E quando chegar no alfinete, ele para. Pra não correr risco de você colocar um pouquinho mais de força. Ele rasgar a sua peça. Então, ele quando chega no alfinete, ele para. Aqui, a mesma coisa. Se tiver um desmanchador bem afiadinho. Se não tiver um desmanchador, você vai com uma tesoura de ponta fina. E com cuidado, cortando somente dentro do espaço pra passar as orelhinhas. Ele é super rápido. Muito fácil de fazer, como vocês viram. Eu vou mostrar ainda, colocando. Peguei um guardanapo. Até um guardanapo muito grande. É o que tava na minha frente na hora. Aí você coloca ele. Aí ajeita. Vocês podem colocar um ovo de Páscoa ali. Com esse coelhinho na frente. Você pode usar na mesa da Páscoa. Tem várias opções que você pode fazer com esse coelhinho. Muito simples. Se você fizer com o filtro, ele sai extremamente barato. Você pode usar até pra brinde de Páscoa pras suas clientes. E aqui tá ele, ó. Bem simplesinho. Eu vou colocar aqui de novo pra mostrar pra vocês. Aqui é a orelhinha que eu deixei. Pode ser com orelhinha menor. Pode ser com orelhinha maior. Você que depende... Como eu falei, pode ser uma toalhinha daquelas da criança levar pra escola. Que é muito fofa. Eu gosto de... É o meu toque. Eu tenho que deixar as duas orelhas do mesmo tamanho. Senão começa a me dar comichão. Mas aqui, ó. Um coelhinho. Lindo, lindo, lindo. Super fácil. O que vocês acharam desse? Deixa eu ver aqui. Marisabel tá dizendo lindo. Cláudio tá dizendo lindo. Sandra Aparecida. Boa noite, Sandra. A Sandra é de Uberaba, em Minas. Boa noite. Martilinhas Baiana Maria Rocha. Boa noite. De Portugal também. Boa noite. Seja muito bem-vinda. Márcia Ferreira tá dizendo muito fofo. A Carmen tá dizendo eu quero a matriz. A Márcia Ferreira. Aqui a Claudino. Muito obrigada, gente. Que bom que vocês gostaram. Bom, com relação à matriz, como eu já disse antes, a matriz está disponível durante o horário da live pra todo mundo que entrar na live. Pra isso, você vai no primeiro comentário dessa live, é onde tá a matriz. Você vai clicar lá. Assim que terminar a live, eu vou liberar pra você. E pra quem é membro do canal, eu vou deixar lá no nosso cantinho dos membros, que vocês já sabem ali, onde eu coloco um videozinho, onde eu coloco alguma coisinha especial pra vocês. Aqui vão estar as matrizes disponíveis pra membro. Aí fica sempre, tá bom? Ana Gonçalves tá dizendo lindo e fácil. Então, muito fácil. Isso que é legal, né? São peças... Hoje eu trouxe todas as peças fáceis. A Lúcia dizendo o que vai fazer pra Páscoa da família. E dá uma mesa linda, né, Lúcia? Colocar pra cada um um coelhinho desse aí, que depois já é um brindezinho de Páscoa, né? Que o seu familiar pode levar pra casa. A Ana Flávia tá dizendo lindo, fofo e criativo. Obrigada, Ana Flávia. Eu já sei o que vocês vão fazer, porque eu adoro. A Flávia sempre faz a Flávia... A Glícia, mãe da Flávia, foi minha aluna. E ela sempre faz alguma coisinha e me manda foto. Eu acho muito legal. Então, quando você fizer o coelhinho, mande foto também. E como eu disse, se você fizer o feltro, o que vai mudar? A única coisa que vai mudar, se você fizer somente feltro, você vai colocar o feltro, vai bordar toda a carinha sobre o feltro. Depois de bordar a carinha, você para e coloca o verso, tá? Ele fica bonitinho com esse acabamento no verso. Então, você pode, na hora da parada, você pode colocar um feltro estampado. Pode ser um liso também, pode ser o que você quiser, mas fica bonitinho. Pode ser um tricoline. Como é uma peça pequena, gente, o que vocês tiverem em casa, ele vai ficar super bonitinho. E é muito fácil de fazer. Bastidor. 13 por 18 na Brother. 14 por 20 da Janome. E o tamanho dele é um pouco menor do que 13 por 18. Não lembro o tamanho exato. Mas é uma peça que toda bordadeira dá para fazer. Quase toda, né? Tirando aquelas bem pequenininhas mesmo. É uma peça que dá para todo mundo fazer. Deixa eu me servir de mais uma água aqui. Você pode variar as cores, as cores da bochecha, sabe? Você pode fazer, ó, tem uma bochechinha. Você faz para um parente vermelhinho, para outro rosadinho, sabe? Cada lugar na mesa, de um jeito, fica lindo também. Se alguém tiver alguma dúvida, pode ir mandando aqui, que eu estou, ao mesmo tempo que eu estou falando aqui, estou lendo tudo ali, tá bom? A Edilene, boa noite. Muito lindo. Deus te abençoe sempre. Amém, Edilene. Roseli. Oi, Rosélia. Que lindo coelhinho. Adorei. Que bom. Bom, se vocês tiverem alguma dúvida, também vão me dizendo ali. Falo demais. Fico até com tosse. Eu vou respondendo, tá bom? Vou mostrar um outro, mas esse coelhinho aqui, ó. Esse coelhinho, eu trouxe ele em duas formas de fazer aqui. Eu quero mostrar para vocês depois como fazer esse daqui 100% na bordadeira e esse daqui com os aderecinhos colados, tá? O Claudio está dizendo para eu mostrar o porta-chocolate, ó. Esse daqui é uma bolsinha. Porta-chocolate, porta-bis. Ela está vazia, fica... Mas, ó, você coloca chocolates e você dá para a criança essa bolsinha. Ela vai... Com certeza, ela vai amar a bolsinha. Depois ela vai poder usar outras vezes. Esse daqui, o passo a passo dele está no canal. É um vídeo dessa semana. Muito lindo. Bem legal. E eu mostrei como fazer o molde que, inclusive, você pode fazer de vários tamanhos, tá? Eu fiz esse daqui maiorzinho porque eu queria bordar essa carinha grande. Mas, uma outra opção é você fazer pequenininho e quem tem quem é habilidoso na bordadeira, você faz menorzinho e pode usar essa carinha aqui, ó. Dá para fazer a mesma carinha e fazer uma bolsinha bem pequenininha. Então, esse daqui está no canal. Por favor, depois da live assistam também esse vídeo que é bem legal. Está todo mundo aqui me dizendo que gostou, que achou lindo. Então, por favor, se não for inscrito ainda, se inscrevam no canal e deixem o seu like aqui na live também porque isso é muita movimentação de chat. Não ouvi. Sim. Falei. Essa movimentação de like, tudo isso, ele diz para o YouTube que a live é relevante e com isso o YouTube mostra para mais pessoas. Então, isso é muito bom para o canal porque assim o canal cresce, eu acabo tendo mais inscritos, Aliás, estamos com 151 mil inscritos. Muito obrigado mais uma vez a todos vocês. e o like de vocês reportado para o YouTube como essa live é relevante, vale a pena mostrar para outras pessoas. para ver aqui o que mais que a gente tem aqui. A Viviane, boa noite. Boa noite, Boa noite, Viviane, Madalena, lindo, amei, obrigada. O que mais isso aqui? Chique, obrigado. Que focura, a Viviane está dizendo. Muito obrigada. Artilinhas, que lindo. Viviane, like, like, like. Isso, muito obrigada. Fica lindo com a bolsinha, com a carinha. Vou olhar depois. Então, essa opção da bolsinha, de usar a carinha na bolsinha, é para quem quer fazer uma bolsinha menor. Porque no canal onde tem o vídeo da bolsinha, mostrei como fazer. Não sei as medidas dessa daqui, mas a mesma eu já disse que você pode fazer menor. Menor, maior, depende do que você quer colocar dentro. Então, use uma carinha menor que vai ficar bem legal também num coelhinho menor. Leila está dizendo aqui, você merece. Muito obrigada com a sua delicadeza. Sempre com boa vontade de ensinar. Muito obrigada. Eu gosto muito de ensinar. Eu gosto muito desse contato nosso. Não só de ensinar. Eu ensino e eu aprendo com vocês. Aprendo muita coisa. Às vezes, só no comentário de vocês, aí eu aprendo um monte de coisa. Vocês, às vezes, nem sabem o quanto vocês me ensinam também. bem, todos são lindos. Obrigado. A Francieli está dizendo boa noite. Boa noite, Fran. Carmen Lúcia, estou amando. Legal. Vou passar para um próximo. Agora, vou deixar esses dois aqui por último, porque esse daqui tem um toque muito legal, que é, a semana passada alguém me pediu na live para eu mostrar como misturar desenhos no mesmo bordado. Então, vou mostrar isso nesse e vou deixar um pouquinho para o final para a gente falar dele. O próximo que eu vou mostrar é esse daqui. Gente, eu sou apaixonada nessa coelha. Acho ela linda. Como eu já falei antes, ela tem os bracinhos articuláveis. praticamente toda feita na bordadeira. A única coisa que você vai precisar fazer depois é colocar os bracinhos. Eu vou mostrar como é que eu faço para colocar. Bem simples. E fechar as partes que a gente usou para desvirar, tá bom? Eu usei aqui tecidos com estampo com cores diferentes na orelha, que eu acho que dá um um charme. E fiz um outro bordado aqui. Pena que que o amarelo no rosa não sobressaiu, mas escrevi um love aqui, todo cheio de detalhe, também para ficar bem bonitinho. Franciele, essa matriz, todas as matrizes de hoje, menos a dessa carinha, tá? Essa carinha aqui é outra coisa, só trouxe para mostrar para vocês. Mas essas três matrizes aqui, todas elas estão disponíveis no primeiro comentário da nossa live de hoje. Elas vão ficar disponíveis somente durante a live. E depois da live, elas continuarão disponíveis para os membros do canal. Aí eles recebem um aviso do YouTube que eu disponibilizei alguma coisa especialmente para membros, aí fica lá disponível, tá? quem estiver baixando a matriz durante a live, você vai clicar no primeiro comentário, aí ele vai vir para eu autorizar. Eu vou fazer todas as autorizações assim que a live terminar, então não se preocupe se você clicou e não baixou na hora, é porque em seguida eu libero e aí você vai ter acesso à sua matriz também, tá bom? Vamos lá mostrar como é que eu fiz esse daqui, o outro coelhinho. Vou colocar o videozinho também, aí eu vou falando com vocês, tá bom? Esse é o coelhinho. Quem baixar a matriz hoje, depois se tiver dúvida em como fazer a live, vai ficar aqui no canal, você pode rever. No bastidor 14 por 20 cabe também no 13 por 18 primeira coisa que eu vou fazer são as orelhas. É super simples, você vai colocar um tecido sobre a entretela, pode colocar um tecido dobrado ou dois tecidos sempre lado direito com lado direito, como se você estivesse fazendo uma costura. Vai passar duas vezes, sobre a orelhinha que é para fazer uma costura bem reforçada. Ali você já tira e reserva a sua orelhinha. O próximo bastidor eu montei com entretela de tecido. Aí, essa primeira parte que eu coloco bem acelerada é o bordado da carinha que não tem muito segredo, simplesmente você vai trocar as linhas de acordo com o que a máquina pede. Ele vai fazer a carinha da coelhinha. Eu falo coelhinha, gente, mas quem tem menino dá para fazer coelhinho também, é só mudar as cores, não tem nada que diga que é menina, dá para fazer um coelhinho também, você pode colocar um lacinho no pescoço e virar gravata. Enquanto eu estou bordando o rostinho, eu já aproveito para cortar as orelhas, tá? Estou tirando a minha entretela, eu vou cortar com uma tesoura de picotar. Se você não tem uma tesoura de picotar, não tem problema, pode cortar também, normalmente, eu gosto muito de picotar porque o tecido não desfia, embora eu estou usando tricoline, dá para fazer com tricoline, dá para fazer com feltro, com flush, e dá para usar vários tipos de tecido. As orelhas, elas são bem pertinho, então, na hora de separar as duas orelhas, sempre um cuidado para não cortar mais de uma das orelhas. Aqui eu desvirei a orelha, é opcional, mas eu, depois de passar eu fiz um pês-ponto porque eu achei que fica bonitinho o acabamento, depois eu mostro para vocês de novo aqui. Aqui eu estou mostrando, no finalzinho, depois de bordar toda a carinha, a gente põe um outro tecido em cima dele, depois de bordar tudo que estiver dentro do coelhinho. Ele vai unir os dois tecidos e vai fazer os bracinhos, tudo isso num bastidor só. vou mostrar para vocês como é que eu faço para recortar. Nesse daqui, eu tiro entre a tela e eu tenho um segredinho na hora do corte, vocês vão ver agora logo no começo, que é as partes que vão ficar o aberto para eu desvirar e encher, eu corto mais ou menos um centímetro a mais. É para deixar uma margem para depois eu desvirar e costurar com facilidade. Vocês estão vendo que eu deixei um quadradinho ali? Somente naquela partezinha que está para desvirar o abertinho dele. Faço isso com os dois bracinhos e faço com o corpo do coelho também. Se você não está usando uma tesoura de picote, é importante que nas partes que tem aquela parte que ele está arredondado, é importante que você dê piques, tá? Se você não tem uma tesoura de picote, você vai dar piques no meio das perninhas e você vai dar piques também no pescoço, porque senão ele vai ficar repuxado, tá? Então, é só cortar, cortar, deixando uma margem de mais ou menos meio centímetro, um pouquinho mais, e no pescoço, no meio das perninhas da piques. Aqueles cortezinhos que chegam perto da linha, mas não cortam a linha? Esse modelinho, ele é aberto também na cabeça. Esse modelinho, você, as orelhas são costuradas à máquina ou a mão, mas a orelha não é colocada, não é presa durante o processo da bordadeira. Gente, eu tenho muitas matrizes de bonequinhos, assim, se vocês gostam de fazer bonecos, assim, me avisem, porque eu faço outras para as lives. Esse processo aqui do coelho, a maioria das bonecas, dos bonecos, muda muito pouca coisa na hora de fazer. Então, se você aprende a fazer um, quando você vê o outro, você já fala, é parecido com o que eu faço, é mais ou menos do mesmo jeito com o que eu já fiz, então fica muito fácil. Aqui está recortado, vocês podem ver que eu deixei novamente aquele quadradinho, mais ou menos um centímetro a mais para a gente desvirar. Ali eu estou com as orelhinhas, a forma que eu vou colocar, eu vou dobrar elas um pouquinho e vou enfiá-la dentro da cabecinha da coelha. Prestando atenção que lado da estampa você quer que fique para frente, a não ser que você faça os dois iguais. Ali eu só vou ajeitar as minhas orelhinhas assim, para que elas fiquem iguais e passo uma costura na máquina de costura. Pode ser costurada à mão, pode ser colado inclusive com cola para tecido. Na hora de desvirar, eu já puxo, aproveito as orelhas, puxo pelas orelhas. Vou usar um rachi para desvirar todo o meu coelhinho, arrumando bem as costurinhas, deixando ele bem bonitinho para depois encher e colocar os bracinhos. Para encher, eu estou usando plumante siliconado, um material também bem barato. Não vou mostrar aqui enchendo, porque é uma coisa comum, mas a gente vai colocando de pouco em pouco, empurrando com o rachi para que o plumante chegue até os pezinhos, deixe a carinha com o formato que ela precisa ficar, bem arredondado. então a gente vai ajeitando com o rachi tanto na hora de desvirar quanto na hora de encher. Agora eu já vou mostrar para vocês já ele cheio, como eu disse, não tem necessidade de mostrar o enchimento, mas para fechar depois de encher, para fechar cada uma das partes, você pode também costurar a mão, você pode também usar cola para tecido. Muitas vezes eu uso a cola para tecido, coloco uma presilha ou um pregador, só que a única coisa é que se você acabar de costurar, assim que você terminar já está pronto, você já pode entregar na mão de uma criança. E se você colar, eu sugiro que você deixe pelo menos três horas para que a cola seque bem. Aqui está ele já cheinho, já fiz as costuras, ele ou ela, não sei, não sei, depende da criança que ganhar, que o nome ela vai querer colocar e o que ela vai querer que seja. Como é rosinha, vamos chamar da minha coelhinha. E aí, gostaram da coelhinha, gente? Também é fácil, né? Eu tenho algumas outras que as orelhinhas são por lado, mas eu acho que o charme dessa daqui é as orelhinhas assim que você tem que ficar tirando, parece um cabelo que você coloca atrás da orelha, ou quando você vira. Essas orelhinhas aqui eu já fiz um outro modelo que a orelha é mais comprida ainda, vem quase até o pé. Essa daqui eu fiz fazer a orelhinha menor. Observem, estampa, na hora de colocar, o lado que eu coloquei para baixo é o que vai ficar, vai aparecer menos. E o lado que ficou para cima é o lado que vai aparecer mais, tanto quando ela estiver com as orelhinhas aqui, quanto quando você colocar para trás assim também continua aparecendo mais esse lado da orelhinha. deixa eu ver aqui o que vocês estão me falando. Perdi alguns comentários. A Valdira está dizendo que pena me atrasei. Valdira, não tem problema, a live vai ficar aqui, só aproveite enquanto você está aqui para baixar a matriz, que a matriz vai ficar disponível somente enquanto a live estiver ao vivo, já avisei, mas eu vou falar de novo porque o pessoal é rotativo, então você clicou no primeiro comentário dessa live para baixar a matriz e você aguarda que no final da live eu vou autorizar, eu preciso autorizar que você baixa essa live. Deixa eu ver aqui o que mais estão dizendo. Não acho o primeiro aqui, não encontrei os comentários onde está a matriz. Olha, é o primeiro comentário o primeiro comentário de hoje são as matrizes, tá? É um comentário que fui eu que fiz, inclusive, então enquanto a live não acaba, deixa eu ver tem bastante gente já me pedindo para baixar, tenho recebido aqui bastante pedidos para baixar, mas vejam no comentário no meu nome que você vai conseguir baixar, tá bom? Deixa eu ver aqui o que mais. Aí o Zilene está dizendo aqui, ai, eu amo, é realmente lindo, a Viviane está colocando coraçõezinhos para o nosso coelhinho, eu ia amar bonecos e bonecas na bordadeira, porque pintar o rosto é difícil e já sei fazer bordado é o máximo. Olha, eu amo fazer boneco e boneca na bordadeira, já fiz muitos, aliás, aqui no canal, aqui no canal tem alguns, se vocês derem uma olhada depois do final da live, vocês vão ver que tem alguns, algumas bonecas bem bonitinhas, eu amo fazer, amo, 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 eu acho que fazer boneca é brincar de boneca de novo, a gente lembra de quando a gente era criança. Quem entrou depois e não está vendo o primeiro comentário, eu vou deixar, vai ter que esperar um pouquinho, quando a live acabar, você vai voltar aqui e aí você vai ver todos os comentários, eu vou deixar o chat, mas tem que baixar hoje porque senão amanhã você não consegue mais, depois vai ficar disponível somente para os membros do canal, todas as matrizes de hoje. A Vera está dizendo que ficou lindo, a Viviane está dizendo que também gosta de bonecas, principalmente as pequenas, eu também amo, eu amo fazer boneco, amo fazer esses, quando vocês forem procurar matrizes nesses grupos que tem de doação, esses grupos de matrizes, procurem como ITH, o In The Hope, as matrizes que são de projetos feitos na bordadeira, tem muito boneco ITH. Eu com certeza vou fazer muitos coelhinhos nessa pásco, ainda quero fazer vários outros. a gente ainda tem mais um coelhinho para fazer hoje junto, e vou mostrar para vocês, gente, esse coelhinho aqui, eu achei a coisa mais linda, achei para decorar um quarto de recém-nascido, achei lindo demais, você tem a opção de colocar o olhinho, eu vou até, aqui agora eu ia colocar um alfinetezinho para vocês verem, mas você pode colocar uma miçanga, e dar uma puxadinha para fazer aquele afundadozinho, tá? Eu ia mostrar para vocês, eu tinha deixado aqui um alfinete, mas já perdi o alfinete. essa matriz aqui, vocês estão vendo, ela é super simples, né? Mas é bem bonitinha, o tempo de confecção desse bordado, ele fica prontinho, é seis minutos, então olha quantas dá para a gente fazer, né? Durante o dia, é muita coisa que dá para a gente fazer. Deixa eu ver aqui o que o pessoal está falando. Cheguei atrasada, é, depois você vê, Marley, que vai ficar tudo aqui. Vamos fazer o seguinte, gente, daqui a pouco eu posto de novo, enquanto eu estiver colocando um vídeo, eu posto de novo, e quem estiver aqui comigo vai conseguir baixar na hora, tá? Para não ter que esperar depois, nada, eu só vou precisar sair da tela e voltar, então enquanto estiver rolando o videozinho, eu posto novamente, não fiquem preocupados em não pegar a matriz, essa matriz eu faço questão, essas matrizes todas eu fiz questão de que todo mundo que participasse da live tivesse acesso, então fica mais um pouquinho aqui, enquanto estiverem assistindo o vídeo desse coelhinho ou desse, que esses dois coelhinhos são diferentes, esse daqui vai ter um segredinho bem legal que vocês vão usar para a vida de bordadeira de vocês, esse lacinho aqui, tudo foi colocado na bordadeira, uma montagem de matriz, então fiquem comigo, eu já estou preparando o meu pedido aqui para baixar a matriz, mas fiquem tranquilas que vocês vão ter a matriz ainda hoje, tá bom? Marleita dizendo, então Leila, é isso, fiquem tranquila, eu vou deixar aqui, vou colocar no próximo vídeo, vocês me perceberem que eu estou um pouquinho quietinha que eu estou pegando a matriz para colocar aqui nos comentários de novo, vou repetindo para ninguém perder, a Marleita dizendo, é delicado, realmente muito delicado, obrigada, Eliana Bastos, boa noite Eliana, e a Viviana dizendo aqui, eu comecei a fazer bonecas em 1983, amo bonecas, que legal, Viviana, você deve ter muita experiência e muita prática, essas bonecas devem ser lindas, eu imagino, Marleita dizendo, dicas ótimas, adoro, muito legal, vou colocar aqui o vídeo, vou colocar primeiro desse coelhinho aqui, que ele é super simples, super rápido, e vou mostrar como eu fiz a decoração, esse daqui eu fiz a decoração fora da bordadeira, e o outro 100% na bordadeira, vou colocar aqui, enquanto vocês vão assistindo, não, e para se eu não estiver falando muito, porque eu estou baixando a matriz aqui para vocês, nesse aqui, gente, eu estou fazendo tecido duplo, avesso com avesso, só isso, eu coloquei dois tecidos avesso com avesso, nesse meu caso, eu estou fazendo cura com gente, pode fazer, pode fazer da cor que você quiser, hiper simples, eu só coloquei duas curas para ele, para ficar bem reforçado, mas com uma única costura, em três minutos, você já consegue fazer, ele está quase em tempo real, eu vou colocar a matriz, mas não vou embora, porque ainda tem o último coelhinho que tem uma dica bem legal, que é da gente customizar ele na própria bordadeira, algodão cru eu estou usando, sim, pode usar algodão cru, tricoline, tricoline, gente, falei de disponibilizar a matriz aqui de novo, no meu comentário, vocês podem já clicar, só não se esqueça que eu só vou autorizar quando acabar a live, porque eu mesmo vou autorizar um por um, então, só clicar uma vez e aí, acho que você tem que colocar seu e-mail, alguma coisa assim, dá para fazer com percal, dá para fazer com coline, dá para fazer só com outro, com qualquer tecido, muito legal, na hora de recortar, também recortei com tesoura de picotar, se você não for usar tesoura de picotar, do lado das perninhas aqui, dê um picotezinho, embora agora lembrei que a gente não vai desvirar esse daqui, então nem tem tanto problema, o problema é quando a gente desvira, então eu só recortei ele, como esse coelhinho é 100% fechado, a gente colocou dois tecidos um sobre o outro, então ele é 100% fechado, na hora de encher, a gente tem algumas opções, uma delas é desmanchar um pedacinho da costura, aí você enche e refaz, eu preferi nas duas opções, cortando com a tesoura de picotar, ele não vai desfiar, ele pode ter um desfiado mínimo, vai compor o aquele o 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 algodão cru, percal, tricoline, não vai, aqui eu só estou tirando a minha entretela, usei uma rasga fácil também, eu preferi cortar antes de tirar a entretela, porque a tesoura de picote às vezes ela dá mais firmeza se você cortar dessa forma, tá? Eu estou aqui falando com vocês, só está vindo aqui os nomezinhos de quem já já puxou a matriz, legal, é para isso mesmo, assim que terminar a live, eu vou continuar autorizando os quem já baixou, tá bom? Só amanhã ela não estará mais disponível, como eu já falei, amanhã ela estará disponível apenas para os membros do canal. Aqui, ó, eu falei para vocês, o que eu fiz, eu faço do lado das costas dele, um pequeno corte no pescoço e eu encho por ele, você pode também desmanchar um pedacinho da costura e depois você vai fazer novamente. Aqui eu estou enchendo pelo cortezinho que eu fiz, opa, eu deixei toda acelerada essa parte, eu não ia deixar toda acelerada não, mas agora eu conto para vocês o que eu fiz ali. antes de colocar a fita amarela eu coloquei um pouquinho de cola pano onde eu fiz o corte, tá? Então, eu coloco um pouquinho de cola pano, uno ali onde eu fiz o cortezinho e depois em seguida eu coloco a fitinha. todas as florzinhas que vocês estão vendo nele eu vou pegar vou voltar aqui para mim ó aqui o cortezinho que eu fiz está aqui embaixo mas eu coloquei cola de tecido então ele não vai desfiar não vai abrir e coloquei a fitinha por cima e amarrei e todas as florzinhas ó tem flor tem bombom tudo que tem nele foi colado com cola pano eu tenho uma caixinha de adereços assim pequenininhos e quando eu faço alguma coisa assim algum eu quero colocar alguns adereços desse eu pego minha caixinha e também me divirto ali pesquisando olhando o que tem esse aqui eu achei que ficou bonitinho dessa forma e vocês vão me dizer o que acharam desse daqui se vocês gostaram eu vou colocar o outro aqui pra gente vou colocar daqui a pouco o outro coelhinho pra gente ver eu acho que esse daqui pra gente ver como é que eu fiz juntar as matrizes num só e fazer toda a decoração dele na bordadeira ao invés de ter que depois colar mais alguma coisa tudo eu fiz tudo na bordadeira e isso muda quase todo o processo a gente muda um monte de coisas quando a gente coloca os bordados porque aqui a gente colocou tecido avesso com avesso no outro a gente já não pode colocar dois tecidos porque a gente vai fazer bordando toda a decoração dele vou voltar aqui pra mim vou ler um pouquinho do que vocês estão me falando antes da gente voltar pro outro que também é bem legal tem bastante dicas legais no outro tá bom Silvina tá dizendo que esse é muito lindinho é sim Silvina é muito lindinho delicado eu acho ele muito versátil a gente pode fazer até móvel pra bebê pode arrumar quartinho de bebê tem muita coisa legal que tá pra fazer uma peça fácil barata bem legal é Viviane tá dizendo que a tesoura de picotar dá um charme realmente né Viviane dá um charme mesmo além de evitar que ela desfie ele dá um charme pra peça mesmo quem não tem a tesoura de picotar pode cortar normal a tesoura normal aí depende do tecido que você tá usando eu sugiro que você se você tiver usando um tecido que desfia e você não tem tesoura de picotar você pode passar na lateral o a gente me deu um o que a gente passa pra não desfiar o tecido gente me deu um branco aqui aquela coisinha branca que parece a cola tenace branco geral não lembro mas é aquela coisinha branca que a gente passa pra não desfiar deixa eu ver o que mais que a gente tem aqui varal de coelhinhos a Ateliê Vera tá me dizendo acho que eu perdi alguns comentários porque a gente tá passando muito rápido aqui essa coleção de coelhinhos tá maravilhosa realmente linda né cantinho da tia dizendo que é a primeira vez então não deixe se inscrever cantinho da tia e dá o seu like também fácil de fazer facílimo eu vou dar outras opções de como fazer a termolina gente de Deus me deu um branco tão grande termolina leitosa então quem não tem a tesoura pode fazer a termolina leitosa e tem mais uma opção vou deixar pra vocês também super fácil também esse coelhinho ele é composto gente ou pessoa teimosa não adianta o youtube pode me derrubar que eu volto a internet pode me derrubar que eu volto não tem jeito já voltei já voltei já tô de volta aqui tá dando que a minha conexão está excelente quando eu caí eu tava dizendo pra vocês que uma outra forma de fazer quem não quer fazer com esse acabamento da tesoura de picotar ou quem não tem a tesoura de picotar uma outra forma o que aconteceu gente de cair eu acredito que foi porque todo mundo baixando ao mesmo tempo a matriz tá não tem problema mas é por isso então muita muita movimentação deu uma travadinha mas não tem problema uma outra forma de fazer o coelhinho você pode fazer ele desvirando então como é que você vai fazer isso a matriz é composta por dois riscos duas cores tá uma troca de linha o mesmíssimo formato tá então o que você vai fazer vai colocar entre tela o seu tecido com o lado direito pra cima uma vez só nesse daqui a gente colocou duas vezes né a gente vai colocar então uma vez só ele vai fazer o risco todo beleza depois que ele fizer o risco você vai colocar o segundo tecido como a gente fez nesse coelhinho aqui ó você vai colocar novamente o tecido com o lado direito virado pra baixo ele vai fazer novamente vai dar na mesma qual vai ser a única diferença você quando você fizer o cortezinho pra encher ou quando você desmanchar um pedacinho pra encher você vai desvirar tá então é mais uma forma quem não quem não quiser fazer eu acho que dá um charmezinho mesmo ó dá até pra você pendurar ele lindo então quem não quiser fazer essa forma tem mais essa opção acho que eu caí antes de complementar que o pessoal tava me avisando né a termolina leitosa obrigada pra quem me avisou que me deu um branco geral mesmo é legal é eu vou falar pra vocês sobre esse daqui ó a diferença dele é que é inteirinho feito na bordadeira eu fiz esse daqui com outro esse lacinho que eu coloquei na matriz não coloquei na peça eu vou mostrar como é que a gente faz isso e os coraçõezinhos também ok e fui jogando aleatoriamente vou mostrar pra vocês agora no passo a passo tá bom Viviane calma respire que você só vai conseguir baixar a matriz quando acabar a live porque você clica ali ali pra baixar vem aqui uma solicitação pra mim e agora eu não tenho como como liberar porque eu tô na live então assim que acabar a live eu vou liberar pra todo mundo tá bom fique cantinho tranquila cantinho da D tudo bem que você tem que ir não tem problema se você já clicou lá tá valendo tá então a matriz tá disponível pra todo mundo que participou da live quando acabar a live ela não vai estar mais disponível vai estar só pros membros mas quem já clicou lá fica tranquila que depois é só eu liberar tá bom vou aproveitar ainda que a gente tem bastante gente aqui pra eu falar sobre aulas tá se alguém tiver interesse em aula de bordado entre em contato eu tô com a minha agenda de março aberta então você pode entrar em contato no e-mail vou deixar depois na descrição desse vídeo o e-mail é costuraebordadoterapia roba gmail.com tá bom vamos mostrar esse daqui agora tá vou colocar o vídeo e vou falando com vocês vocês estão vendo agora a minha máquina o painel dela tá eu vou selecionar a minha matriz como a gente seleciona escolhendo vou na minha pasta no meu pendrive eu já sei onde eu coloquei ela e vou escolher quanto bichinho que eu tenho só nessa pasta escolhi o meu coelhinho ali tem todas as informações dele apenas dois passos o que eu vou fazer agora gente eu vou na tela de edição deixo ele ali e vou na tela de edição então eu tô editando esse bordado com o meu coelhinho nele cliquei de novo na pastinha vou procurar o desenho que no caso nesse caso de agora é o lacinho que eu quero colocar no pescocinho dele então eu sei também onde está vou lá na minha pastinha e coloquei olha ficam as duas matrizes no mesmo trabalho e aí eu arrasto para um lado ou para o outro eu até entortei um pouquinho que eu queria ele daria para fazer assim desde que ela ficasse dentro do risco estava valendo ele poderia ele nem precisava ter virado mas eu quis virar e fazer ele bem certinho no pescoço assim que eu terminar de ajeitar no pescocinho dele o lacinho vou voltar a procurar uma outra matriz só que agora eu vou procurar a matriz da própria máquina porque eu quero uma matriz que é bem pequenininha peraí eu vou eu vou colocar outro vídeo que eu vi que esse vídeo aqui ele está sem edição o vídeo que eu fiz para vocês ele está bem mais curto esse daqui ficou com com tudo que eu fiz durante todo ué mas está ah está aqui estou achando vídeo de de 30 segundos também não é ele tem 4 minutos o vídeo enquanto ele vai baixando eu vou lendo aqui o que vocês estão me dizendo não consegui baixar tenho que é isso mesmo gente é um google drive porque essa matriz ele está numa nuvem minha e aí quando você clica lá o google drive me manda uma mensagem dizer olha a Viviane quer baixar esse vídeo essa matriz e aí eu autorizo fica tranquila então para pôr o olhinho eu vou mostrar aqui a gente pode colocar também da mesma forma que eu vou colocar o coraçãozinho dá até para colocar um coraçãozinho no olhinho eu vou pegar o penetezinho para mostrar para vocês que eu tinha reservado olha uma das formas é a miçanga deixa eu ver se eu consigo aqui a gente tem que achar o lugarzinho que a gente quer né ó dá já assim uma outra carinha você põe uma miçanguinha eu peguei vermelha podia ser preta podia ser outra cor e aí você prende ela eu gosto de dar essa afundadazinha na hora que você faz a mão aí você dá aquela puxadinha na linha para ele ficar bem assim é uma opção tá e a outra opção é essa forma que eu vou mostrar para vocês a gente coloca as coisas na matriz a gente poderia ter colocado até um coraçãozinho preto aqui no olhinho um bem pequenininho assim ficaria uma gracinha também vou colocar o vídeo aqui vai repetir só a primeira partezinha porque aquele lá estava sem edição esse daqui já está cortadinho editado para vocês tá ó então aqui eu estou mostrando de novo eu escolhi o meu o meu coelhinho a matriz desse daqui é 20 por 20 somente duas uma troca de linha né seis minutos é no o que eu deixo eu deixo a minha máquina bem lenta você deixa a sua máquina em seis centos já vai ser quatro minutos e até menos tá então eu fui na edição fui de novo no meu pendrive porque eu queria mais uma matrizinha que estava lá dentro que é o laço peguei o meu lacinho e ficam as duas matrizes num trabalho só num bordado só e aí eu ajeitei a minha matrizinha onde eu queria desde que fique dentro do risco do coelho tá valendo você pode colocar onde você quiser eu quis colocar no pescoço você pode colocar na orelha é tudo a única coisa que não pode é passar do risco do coelho porque a gente vai recortar no risco tá mostrando aí que eu girei um pouquinho pra um lado porque eu queria bem certinho o meu lacinho posicionei e se você não sabe mexer com tudo isso na sua máquina como eu estava falando agora há pouco eu dou aulas de bordado online aliás obrigado para as minhas alunas que passaram pela live de hoje muito obrigado sempre aqui eu vim nos desenhos da máquina e peguei esse coraçãozinho ele é mínimo micro coração ali onde eu estou clicando eu estou multiplicando eu coloquei ele uma vez e multipliquei eu queria um monte de coraçõezinhos para eu não ter que ficar voltando na hora na pasta eu simplesmente multipliquei o meu coelhinho e fui espalhando como eu falei para vocês eu espalhei a olho se você quer colocar tudo diagramado colocar certinho como a nossa máquina ela tem esse quadriculado você arrasta pode colocar um em cada cruzamento ali como eu falei você podia colocar até um coraçãozinho preto ali no lugar do olhinho que ele já ia bordar direto também eu coloquei vários coraçõezinhos olha é só só ir falhando se faltar coraçãozinho acabar você multiplica mais coraçãozinho na sua sua máquina ela deve ter a função de duplicar aí você vai empurrando da forma que você pode ser a olho como eu fiz ou pode ser um em cada quadradinho um em cada cantinho da forma que você quiser colocar eu achei que o meu ficou bem bonitinho todo espalhado pelo corpo a Silvina está dizendo que com o olhinho fica mais bonitinho é verdade fica assim Silvina o meu eu não coloquei olhinho ainda porque eu fiz hoje para a live então eu falei depois eu vejo nesse caso aqui eu estou fazendo no feltro branco aí fiz a primeira marcação da costura aí eu pulo a segunda gente passei para os desenhos que eu tinha colocado esse é o segredo que você vai fazer porque se você colocar a segunda parte agora você não vai ter como bordar por cima você tem que bordar somente com um dos tecidos o meu feltro está embaixo e ele vai bordar toda a decoração que eu fiz que no meu caso é o laço e os coraçõezinhos poderíamos ter feito sim um olhinho ia ficar bem legal a Ana está dizendo tchau tchau Ana boa noite daqui a pouquinho eu estou encerrando já estou quase acabando esse daqui é o último de hoje e aí eu tirei esse é o truque quando você vai fazer dessa forma depois de fazer decoração você tira coloca o segundo tecido embaixo do seu bastidor o restante vai ser tudo igualzinho outra coisa que muda é que você não vai tirar entre a tela tá então esse daqui é o cheio de coraçãozinho e a gente aí o restante eu recortei da mesma forma com tesoura de picotar fiz o cortezinho atrás também e ele ficou dessa forma vamos colocar um olhinho nele é eu também sinto que está faltando alguma coisa nele sem o olho mas aqui gente depois eu ponho o olho depois eu costuro o olhinho nele ó que bonitinho que ele fica super bonitinho né bom gente deixa eu ver o que mais vocês estão falando que daqui a pouco a gente já vai encerrar mas deixa eu falar a Francisca dizendo lindos pena a minha 500z não está abordando ué Francisca por que a 500z não está abordando está quebrada a 500z ela é fantástica Marley até o nome da criança verdade Marley dá para colocar o nome da criança dá para você abordar o nome da criança fica lindo o ateliê Vera está perguntando sobre a máquina de alguém tudo bem então eu editei direto na tela da Janome eu já editei esse daí direto porque eu fiquei a semana passada eu prometi para alguém que eu traria essa informação de como editar na tela da máquina mesmo a gente pode editar no computador no Einbird no Will tem vários programas mas quando é coisinha simples eu prefiro editar direto na tela mesmo da máquina eu acho bem fácil acho mesmo coisas que eu não gosto de editar direto na máquina aumentar e diminuir porque ele não compensa a densidade eu não gosto de fazer isso mas o restante se der para fazer eu faço tudo direto Lenita está dizendo eu tenho uma bordadeira eletrônica não consigo bordar quase nada são muito amarradas ai Lenita desamarra então vamos soltar as amarras e bordar gente mais uma vez foi um prazer estar com vocês foi muito legal mesmo agradeço a participação de vocês em especial hoje quero mandar um beijo enorme e agradecer muito todas vocês que já estão comigo há várias semanas se é só segunda terceira quinta todas vocês que estão vindo há várias semanas eu agradeço muito não pensem que quando eu olho eu não sei quem é não eu sei eu vou lendo aqui e da minha cabeça vai estava semana passada estava semana retrasada e isso me deixa muito feliz porque é para vocês que eu faço a live então ficou felicíssima de pessoas que eu já tinha contato antes de começar a fazer as lives e pessoas que eu conheci depois nem vou citar nomes as minhas alunas e todo mundo que está aqui pelo menos da segunda semana um beijo muito especial para vocês e para quem estava aqui hoje da primeira vez a primeira semana que está aqui eu espero vocês semana que vem junto comigo aqui para que vocês também recebam o beijo especial de segunda semana tá bom eu tenho um grupo no facebook que se chama máquina de bordar Janome e Elna ando e bordando me procurem lá no facebook vocês vão achar nesse grupo é somente para a gente compartilhar conhecimento a gente não compartilha matriz é só para a gente compartilhar conhecimento tirar dúvidas se você tem uma dúvida você pergunta lá se eu nem às vezes quando eu vou ver sua pergunta já tem alguém lá que já aborda mais tempo já respondeu alguém que passou por isso então se entrem lá no nosso grupo não deixem de se inscrever no canal muito obrigado a todos vocês deixa eu ver aqui a despedida de vocês que isso também é muito legal desejo a todos um bom domingo deixa eu ver aqui estou dizendo aqui fofo demais vocês que depois me contam o que aconteceu com a sua Janome 500 não é possível Janome 500 é tão boa deixa eu ver aqui a Silvina ficou joia obrigado Silvina boa noite bom domingo o Claudio está fazendo uma mãozinha assim um beijo o Claudio é meu marido tá gente por isso eu mando um beijo para ele ele que tem aquela ferramentazinha no nome dele porque ele que está me assessorando de vez em quando ele dá um grito para mim está sem som está com som então ele que me ajuda o prazer foi nosso obrigado Viviane Ana Flávia boa noite um ótimo domingo para você e para a Glice também um ótimo domingo um beijo Viviane Roseli está dizendo aqui obrigada Rosélia bom final de semana beijo para você bom final de semana também Ana Flávia está dizendo você ensina super bem parabéns muito obrigada Ana Flávia vindo de aluna mais legal ainda que vocês a gente teve junto há tantas semanas aí muito obrigada a Francisca está me contando o que aconteceu com a Janome dela Francisca pega o telefone da Janome Brasil no Google e liga para lá eles são ótimos eles te ligam eles fazem o passo a passo com você se precisar de alguma coisa o técnico te liga você pode falar com eles por WhatsApp é muito prático estou falando porque eu já usei eu não não tenho nenhuma parceria com a Janome nada disso estou falando para você porque eu já usei já precisei foi muito bom eu não estou conseguindo ler tudo que está passando muito rápido aqui mas então eu desejo a todos vocês um ótimo domingo boa semana para todo mundo e a gente se vê no próximo sábado tá bom beijos e a gente se vê